Muito bem, onde quer que você esteja, não importa onde, onde quer que você esteja ligado, acompanhando a nossa programação aqui na TV Guará, você pode acessar a gente aí através da nossa, através do nosso portal Guará.com, pode também através da Sky HD 323, TVN 21, através também da NET 23, várias opções para você estar ligado aqui na nossa programação. Olha gente, buraco próximo ao poste de iluminação pública deixa moradores apavorados. A nossa repórter Mariana Dias tem detalhes sobre esse caso aí, mostra aí. O vídeo mostra um buraco próximo ao poste de iluminação pública. É possível ver que a água lá dentro está borbulhando. Existe fumaça e um som que lembra claramente o barulho comum, a panela de pressão. Isso aconteceu na semana passada, em frente à casa da dona Edna, moradora do bairro Coroado. Esse porte sempre deu problema, dá queda de energia, dá choque, dá fogo lá nele embaixo. E essa semana ele teve fogo embaixo no chão, esquentou todo, estava dando uma carga de choque muito alta. Você já teve prejuízos em relação também ao curto? Já, porque deu um curto e minha geladeira queimou. E dessa vez o prejuízo poderia ter sido maior. Dona Lindalva foi uma das vizinhas que ajudou a chamar a equipe técnica, após quase uma semana de insistência. Eu fiquei muito preocupada, o poste saindo fumaça, passou três dias fumaçando sem eles, sem eles, sem vir, né? Inclusive eu tive até que dar o número da minha unidade consumidora para eles poderem, para ajudar, para ver se eles viessem mais rápido. Os postes dividem espaço com os cabos de energia elétrica e serviço de telefonia. A situação no Coroado chama atenção para um problema antigo. Ver postes com emaranhados de fios assim é comum. Quando acontece um problema, a população fica sem saber a quem recorrer. Aqui no São Francisco a gente também consegue observar o problema com os cabos dos postes. Esse, por exemplo, se rompeu. Uma parte está aqui e a outra do outro lado da rua. Olha, por exemplo, o que aconteceu com esse motociclista. Um cabo se rompeu e as pontas ficaram penduradas. Ao passar, ele esquiva a cabeça para não tocar no fio. Pois é, situações como essa colocam em risco a população e a principal reclamação de quem enfrenta problemas como esse. Senhora, a senhora tem medo de passar perto de fios assim expostos na rua? Eu tenho. Por quê? Porque é a risca da pessoa pegar choque e morrer. O PROCON Maranhão realizou em 2017 uma reunião com a CEMAR e as empresas de telecomunicação sobre o compartilhamento de infraestrutura de cabeamento. Foram esclarecidas as responsabilidades da companhia e das empresas sobre as falhas e a manutenção da rede de cabos que utilizam os postes para a transmissão dos serviços. Mas nas ruas, o que ainda se vê é que ainda é muito difícil entender de quem é a falha na manutenção de todos esses cabos. Mariana Dias, obrigado pela reportagem. Eu queria só dizer que essas gambiarras aí, é um absurdo o negócio desse. Sobre a situação aí no bairro São Francisco, a CEMAR informa que uma equipe irá ao local para identificar se os cabos são da rede de energia elétrica ou da rede de telecomunicação. Então aí os cabos de telecomunicação, rompidos ou baixos, são levados aí para as operadoras de telecomunicação por meio de notificações para que sejam corrigidos. Já em relação ao poste localizado no bairro do Coroado, a companhia enviará uma equipe ao local para avaliar a situação e tomar as medidas cabíveis com base em critérios técnicos. A CEMAR ressalta que para toda informação sobre postes e cabos é necessário aí, é necessário que entre em contato com a Central 116, fazendo aí uma ligação gratuita. Informa ainda que o endereço com ponto de referência, como ponto de referência, é muito importante para que a CEMAR envie uma equipe ao local exato da ocorrência. Agora, gente, é unanimidade que a família é o bem mais importante que todo mundo conhece e que é realmente o bem mais importante, é claro. A família é o bem mais importante de todo mundo. Tenho certeza que para o Juninho Guará, que para o Popó, que para o meu amigo Adécio. Então, gente, olha, para a gente não passar aí, ó, basta só um pouquinho o TP para mim, por favor, meu filho. Dá só uma baixadinha aí para eu continuar aqui, para que a gente, olha, para que a gente que está sempre pensando no conforto da família, né, no que fazer para cuidar de quem a gente ama, não é verdade? Então a gente se preocupa. E para a alegria do lar, ser geral, nunca pode faltar saúde na família. Essa é a razão que faz o UpVida investir cada vez mais em tecnologia de ponta e na modernização das unidades de atendimento. Além de disponibilizar uma rede de clínicas odontológicas credenciadas em todo o país. Então não perca tempo, ligue agora e fale com um atendente através do 3217-3402. Eu tenho certeza que o UpVida vai ajudar você a ter uma vida plena. É, por muitos e muitos anos, é claro. UpVida faz bem para você e para toda a sua família. Quase eu não desenrolo aqui. 98991032323 é o nosso WhatsApp, é aquele número que você manda as mensagens para a gente e a gente atende aqui numa boa. Atenção, olha só. Veja como está a entrada da nossa São Luís. Gente, a entrada da cidade de São Luís. O mato chega à altura das árvores, tirando a visibilidade de motoristas quando vem fazer o retorno. Nós temos aqui várias fotografias, depois vamos passar para a nossa direção, para a nossa produção e as fotos foram tiradas 5h40 da manhã. Solicitamos que o poder público faça a capina dos canteiros para melhorar a visibilidade dos motoristas. Tem mais mensagens aqui e nós vamos atender. Solicitamos aí, boa tarde, deixa eu ver aqui, boa tarde meu querido Brassale. Manda um alô aí para os meus parceiros Valdo, Fábio e Alexandre da portaria do condomínio San James. Aqui é o Antônio Mendonça do Anjo da Guarda. Olha aí, grande abraço para o Fábio, para o senhor Valdo que tem um café delicioso. Aí um grande abraço para o senhor Valdo, para o Alexandre da portaria do condomínio San James. Estão sempre ligados aqui na programação. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. O senhor Antônio Mendonça, aí do Anjo da Guarda, a todos aí do Anjo da Guarda. Vamos ao intervalo comercial e eu volto trazendo para vocês aqui muito mais no VDR Voz das Ruas. Não sai daí! VDR Voz das Ruas VDR Voz das Ruas